E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como incluir links de afiliados no Wix. Para você que não sabe o que é um afiliado, é alguém que deseja receber comissões para indicar ou promover produtos de outras pessoas. E essa indicação pode ser feita em qualquer lugar e através do Wix você pode criar o seu site e nele incluir os seus links de afiliado. Existem três formas de incluir links de afiliados no Wix. Uma é através de um texto, outra é através de uma imagem e outra através de um botão. Eu já ensinei aqui no YouTube como criar um site no Wix, vou deixar o link aqui no card no topo, é só clicar. Também já ensinei como criar uma loja virtual, também vou deixar o card aqui no topo, é só clicar. Então após ter desenvolvido o seu site, vou ensinar agora então como incluir esses links, beleza? Estou aqui na tela principal do Wix, vou clicar aqui embaixo em editar site. Estou aqui na tela principal do Wix, vou criar uma página nova escrito afiliados. Olha só, vou aqui no topo, no menu. Cliquei com o botão esquerdo. Gerenciar menu. Temos essas páginas criadas como Home, Quem Sou, Portfólio, Contato, vou criar uma nova. Vou clicar aqui embaixo em adicionar página. Esta página se chamará afiliado. E ok. Então já entrou aqui no topo a minha página afiliado, vamos editá-la, vou fechar aqui. Então nessa minha página eu vou criar três partes, um texto, uma imagem e um botão. E só para exemplificar eu vou incluir também uma foto. Então para incluir elementos aqui no meu site do Wix, eu já expliquei em outros vídeos, vou aqui no lado esquerdo no menu, adicionar. Primeiramente vou incluir uma imagem. Vou clicar aqui em acervo gratuito do Wix, que são imagens gratuitas. Vou digitar aqui produto. Vamos simular que estou vendendo produtos de beleza, vou clicar aqui. Adicionar. Incluir aqui a minha imagem na minha página. Vou aqui no cantinho na bolinha, clica e arrasta com o mouse para diminuir. Do lado direito vou incluir um título, vou clicar novamente aqui em adicionar. Texto, adicionar título. Vou alterar a cor, vou clicar aqui em editar texto. Vou mudar a cor aqui primeiro. Produto de exemplo. Vou fechar aqui. Vou aumentar um pouco o título. Vou criar um texto de descrição. Vou novamente no menu à esquerda, adicionar. Texto. Texto. Parágrafos. Vou editar esse texto. Clico duas vezes sobre ele. Texto de exemplo do meu produto. Abaixo vai ser o link onde vamos clicar e acessar a minha área de afiliado. Vamos então aqui novamente, adicionar. Texto. Título. Vou escolher algum aqui que chame a atenção. Vou colocar esse aqui, título grande. Vou aumentar. E vou digitar clique para saber mais. Clique para saber mais. Vou diminuir um pouco a fonte. Ok. Ao clicar aqui então, vai abrir a aba de afiliado. Só que antes de criar o link, vou terminar as edições. Então aqui vai ser o meu texto. E logo abaixo vou criar um botão. Então vou aqui no sinal de mais, adicionar, botão. E vou selecionar esse botão pré-configurado escrito compre. Prontinho. A minha página está pronta. Agora preciso pegar o link do afiliado e incluir aqui. Temos várias plataformas de afiliados para ganhar dinheiro. Temos a Monetize, Udemy, Hotmart, Eduzz, Amazon, AdSense. Uma infinidade de programas aí que você pode ganhar dinheiro, ok? Eu vou selecionar do Hotmart, mas o sistema é o mesmo para todos. Vou entrar então no site do Hotmart só para exemplificar como vai funcionar. Vou entrar aqui hotmart.com.br Acessei a página principal do Hotmart. Vou procurar algum produto para vender. Vou aqui na aba mercado. Vou digitar aqui na busca produtos de beleza. E buscar. A direita é o filtro de busca do seu produto. Temos aqui assunto, moeda, idioma. Temos que verificar aqui ferramentas. Tem que estar habilitado a essas duas opções aqui. Hotlinks alternativos e Hotlinks alternativos dinâmicos. Aplicar filtros. Então todos esses produtos tem link para ser compartilhado, ok? Aqui você pode também definir o tipo de afiliado. Se é com um clique, com aprovação. Os valores. Vou selecionar algum aqui de exemplo. Vou clicar neste aqui. Starter Makeup, que é de maquiagem. É só clicar aqui em afiliar-se agora. Sim, me afiliar. E pronto. Já sou afiliado deste produto. É só divulgar. Vou clicar aqui, ver links de divulgação. Então olha só. O Hotmart criou um link de divulgação. Quando alguém clicar neste link aqui, será adicionado para a compra do produto e você ganhará a comissão. Então é só clicar com o botão direito, copiar ou vir aqui à direita, copiar, dá na mesma. Vamos voltar ao meu site do Wix. Primeiramente vou criar o link de afiliado na imagem. Vou clicar na imagem. Configurações. Ao clicar na imagem, abrir link, já está correto. E aqui embaixo vamos incluir o link do Hotmart. Vou clicar aqui. Adicione o link. Endereço web. E aqui vamos colar o endereço do Hotmart, aquele link que copiamos na página. Então botão direito, colar. Selecionamos em uma nova janela, ou seja, não fechará o seu site. Vai abrir uma nova. E ok. Ok, já configuramos a imagem. Ao clicar na imagem, então, vai abrir o link do Hotmart. Depois vamos testar um a um para ver se está correto. Vou fechar aqui, clicando no x. Vamos agora inserir um link aqui. Clique para saber mais. Vamos clicar então. Editar texto. Este iconezinho aqui, link. Mesmo procedimento da imagem. Endereço web. Botão direito, colar. Em uma nova janela, ok. Ok, já temos então o link na imagem. Um link aqui em clique para saber mais. E agora vamos incluir um link de afiliado no Compre. Vou clicar aqui. Selecione a opção link. Endereço web. Botão direito, colar. Em uma nova janela, ok. Prontinho, já temos a nossa página de afiliado. Podemos agora publicar o nosso site e verificar como ficou. Vou clicar aqui então em salvo. Já salvou as alterações. Vou clicar aqui em public já. Já foi publicado. Este é o endereço na qual vou compartilhar para os meus amigos, para divulgar o meu site e as pessoas comprarem os meus produtos de afiliado. E para acessar este endereço é só clicar aqui em visualizar site. Olha só, aqui no topo a minha página de afiliado foi criada. Vamos clicar para ver como ficou. Vou clicar na imagem, vamos ver o que acontece. E olha só, entrou na página do meu produto que eu contratei no Hotmart. Estou vendendo por R$ 97,00. Vou ganhar as comissões caso alguém compre. Deu certinho, vou fechar. Vou clicar agora aqui em clique para saber mais. Também deu certinho, abriu minha página de afiliado. E por último vou clicar aqui em compre. E também deu certo. Lembrando que eu fiz pelo Hotmart, mas o procedimento é o mesmo em outras plataformas. É só copiar o link integrar da forma que eu ensinei no vídeo. Através da indicação de afiliados e promovendo venda de produtos, você pode ganhar muito dinheiro online. E o Wix é uma ferramenta gratuita que pode te auxiliar nisso. Então é isso pessoal, espero que tenha ajudado todos vocês. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Se curtiu, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.